O que é verdade de entrevista? Do pânico, de porta de festa E já conhecia a vida, então ele deixou bem claro Entre aspas, que ele já me conhecia Quem ele conheceu lá dentro, ele não queria muita distância Ele queria distância, entendeu? E ele também já conhecia a Nádia Também daqui de fora, conhecia a Kátia Então assim, ele estava estressado Cansado, sem dormir, virado Querendo ver a família, então vamos dar um tempo Rapaz, cansar, assimilar tudo o que aconteceu Né? E relaxar todo mundo Né, gente? E assim, o teu primeiro episódio da Fazenda Demorei 5 horas pra assistir, então que pausa e detalhes Que eu percebia, gente Como é que vocês me aguentavam Paciência, obrigado por gostarem de mim Porque, meu Deus, o que era aquela bicha loira Poc no reality? Fala pra mim Poc on reality? A CIDADE NO BRASIL 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 comer, eu dou um para você inteirinho, ó. Evandro, relembra o Rihanna. Ó. A Monique é o quê? A Monique é o Buda, é a paz que chega, que acalma. O resto é a turminha da rua de trás, igual a gente era chamado na fazenda. É a turminha brava. É o povo, gente, que lambe o chão da boate até o final. É o povo que se acabar bebendo, toma candida. É o povo que põe super bonder na língua para ver se dá barato. Pronto. Conheci o Bruno Amora ali, olha ali o Amorinha. Amora. Esse aqui é o bop da Jéssica, que é o irmão do Amora. É o meu bop, meu namorado. Oi, gente, bem-vindo. Evandro Santo visitando o primeiro amigo dele, depois de sair da fazenda. Alguns amigos visitaram em casa, mas foram na casa do meu amigo, brother. E eu tive o privilégio de ser o primeiro. Bruno Amora, meu grande amigo. Quem quiser segui-lo no Instagram é Amora Bruno. Ó o Jabá, ó o Jabá. Ele é modelo internacional, meu amigo hétero, divertido, a gente se conheceu na saída do desfile do... Eu fiz o desfile do Ricardo Almeida e ele estava na porta me entrevistando. Eu estava na porta com pânico e tal, aí eles estavam lá fora, eu comecei a zoar eles. Cara, o santo bateu na hora, a gente ficou muito brother. Falou assim, ó, vai ter um churrasco na minha casa domingo, você topa aí? Falei, ah, faz tempo que eu quero conhecer gente nova, amigo, beleza. Vamos lá no churrasco. Ele tinha uma amiga que eu já tinha zoado no baile da Vogue, que é a Vanessa. Vanessa. Ela falou assim, eu não acredito que você vai trazer esse Christian Pior aqui. Senta aqui, Bruninho. Não acredito que você vai trazer esse Christian Pior, essa bicha nojenta. Me xoxou no baile da Vogue. Eu não quero esse cara estrela aqui, não. Falou um monte. Mas ele é mais legal do que parece. Pois é. Mais legal. Aí eu cheguei assim, olhei pra Vanessa. A Vanessa é uma ruivona, ela cuida da Angel Laís Ribeiro. Ela é Booker da Joy. Eu olhei pra Vanessa, a Vanessa olhou. Em três minutos a gente, pá, o santo bateu. Eu que apresentei. Ele não gosta que eu fale isso, mas eu tenho mais intimidade e segredo com a Vanessa do que com ele. Claro que é verdade. Não, mas agora, depois que eu sair da fazenda, eu tô igualando, porque, meu, a coisa que você mais sente falta são dos amigos. É de mim. E quando eu saí pro confinamento, ele foi lá na minha casa me visitar, me dar um abraço, me dar força. Eu fiquei três meses nessa praga que ele foi modelar no Oriente Médio. Eu fiquei muito puto. A gente morrendo de saudade. Tava umas bombas, né, no Oriente Médio. Como é que foi a experiência do Oriente Médio, Bruno? Ah, às vezes o que dava pra sair de casa foi bom. É assim tão perigoso, cara? Às vezes era. Tinha bomba que explodia no aeroporto. A gente não podia fazer cash, não podia trabalhar. Ah, mas tudo bem. A gente não tá acostumado com nada disso, mas cada um com seus problemas, né? Você não pode sair de casa porque toma um revólver na cabeça. E eu lá não podia sair de casa porque eu tomava uma bomba. Então, não era assalto, mas atentados terroristas. Agora tem uma coisa do Bruno que vocês não sabem. Bruno, você tem um e quanto, Bru? 89. Pesa quanto? 70, 80. A Rota tem quanta vitamina? O Bruno, o Bruno, já foi gordinho e sofria bullying na escola. Gordinho, eu não sou mais... Bruno, e aí você resolveu ficar mato ou como? Eu só posso, eu posso zoar. Quem tiver gordinho aí, eu vou falar, tem solução. A não ser aqueles casos, né, que... Porém, tem homens que gostam de pessoas gordinhas. Tem mulher que gosta de homem gordinho. Eu não, agora eu tô parrudo. Eu tô parrudinho. Voltei desde a fazenda. Vocês não conheceram ele antes. Tava inchado. Eu parecia um babalu cereja. Aí, tipo, tem homem que gosta de mulher gordinha, graças a Deus. Imagina se só os bonitos gostassem dos bonitos. Não é não? Se só os ricos gostassem dos ricos. Eu gosto dessa mistura, entendeu? Eu acho bacana. E aí, gente, esse é meu amigo. Fiquei muito feliz que eu recebi visitas em casa. Mas foi a primeira pessoa que eu fiz questão de sair da minha casa pra visitar. Ele falou assim, vem logo, viado. Eu quero te ver. E hoje a gente vai sair pra balada. Uma turma de amigos assim. Eu amo esse filho da mãe. Eu não apresento pra minhas amigas. Porque eu não quero que minhas amigas sofram. Já apresentei alguma amiga sua? Só a Cariuxa, né? Eu já apresentei todos os meus e as minhas também. E ele... E eu o quê? Então, a gente faz parte de um grupo chamado Churra dos Modelos. Aí eu vou lá na agência da Vanessa. Ela trabalha com a Lays Ribeiro, que é uma angel negra maravilhosa. Que é a única angel negra que agora é no casting da Victoria's Secret. Então, tipo... Aí a gente ficou brother. Já fiquei na casa dele. Ilha Bela. Já fiz aniversário aqui na casa dele. Minha mãe adora ele. A mãe dele me adora. Minha mãe é louca por ele. A mãe dele mandou uma carta pra mim quando eu entrei na fazenda que era assim. Evandro, aproveita. Você é muito inteligente. Você sabe ler as pessoas. Seja você. E aí, tipo... Eu levei aquela carta comigo. Aquela carta me serviu pra muitas vezes, assim... Em que você se sente, assim, perdido. Porque tem uma hora que você não sabe mais em quem confiar lá dentro. É igual, tipo... Os manos aqui fora que te conhecem. É tranquilo. E a minha vontade de puxar a sua orelha aqui várias vezes. A minha vontade de eu entrar, assim... Eu não tenho que lembrar. Sítio. Eu me vim na casa hoje porque eu preciso te dar um abraço, etc. Mas também preciso puxar a sua orelha porque, realmente... Tipo, umas horas você fala... Meu, o Evandro nem tá sendo Evandro ali, entendeu? Porque acho que a pressão é tanto que a galera muda. Porém, depois da segunda, terceira semana, eu já tava causando... Olha, fala com a Antônia... Antônia? A C, Maria. Beijo. Gente, é uma live curta, só pra dar uma satisfação pra vocês. Porque hoje em dia deu cair na balada três meses viridinho. Isso aqui vai sair da seca hoje. Meu irmão... Hoje quem me beijar... Não, quem passar por ele, pega. Hoje... Não, 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 não. Calma, 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 calma lá. Uma coisa é carência, outra coisa... É fácil mesmo, é isso. Não! Eu vou estar rodeado de amigos. Falei, vamos ver se não, esse não, esse não. Até porque eu já estou comprometido de Sorocaba. Com cara de peixes, não. Não, esse cara que eu vou pegar é leonino. Escorpião. Escorpião eu pego, touro eu pego, leão eu pego, libra eu pego. Eu não quero pegar nem gêmeos, nem capricórnio. Pego aquário e nem... É, é isso que eu não quero pegar. São iáguias, iáguias já me fez sofrer muito na vida. Escorpião é pior, né? É. Encerra na live. Entra aqui na live, pô. Mostra a minha prima na live. E aí, bebê, tudo bom? Oi! Tudo jóia? É a prima tímida. Gente, estou encerrando a live só para dar uma satisfação para vocês. Beijo no coração. Obrigado! Deixa eu ver quanto deu. Foi muito curto. Meus amores, eu sou a Cariuxa, mais conhecida como a Garota da Laja e ex-reporta do Problema Pânico. Hoje eu vim falar um pouquinho mais sério, que vocês me veem zoando, fazendo aqueles vídeos de louca, mas hoje eu vim falar de um amigo meu, que é o Evandro Christian Pior, que ele está sendo acusado de racismo. Olha que absurdo. Eu, como amiga dele, eu jamais aceitaria uma pessoa racista do meu lado ou algo assim. Eu não conseguiria ficar com uma pessoa racista nem cinco minutos. Eu vim falar um pouquinho aqui, que eu estou vendo umas acusações que estão fazendo dele. Gente, eu tive que vir manifestar a minha indignação, que eu fico revoltada, eu fico indignada com essas coisas, tá? Eu estou tentando manter a calma, mas já está me saturando essas palhaçadas, acusando o meu amigo de racismo. Chega, parou. Uma coisa que ele não é racista, é porque eu não ficaria cinco minutos com uma pessoa assim. Então eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Então eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Em 14 anos de Programa Pânico, graças ao Evandro, teve uma mulher negra. A primeira mulher negra a entrar nesse programa fui eu, graças ao Evandro, que foi ele que bateu o pé com a direção, falou, gente, tem que ter uma mulher negra nesse programa, tem que ter uma mulher negra. E aí nós nos conhecemos na festa do Léo Dias, e aí eu pedi uma ajuda para ele, e ele foi um anjo na minha vida, assim como também é na vida de outras pessoas. E aí ele pegou e me botou, bateu o pé, falou, tem que ter uma negra, bota ela, bota a cariuxa, e bateu o pé, insistiu. E graças a Deus eu entrei no pânico graças a ele. Então, gente, uma coisa que meu amigo não é, é racista. Então, vamos parar com essas acusações, já que tá chato. Até porque, gente, eu nunca teria amizades com uma pessoa que seria preconceituosa, gente. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, tá? Be scared, cause if you can't say the words, I don't know what I should care. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you never do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear, that got in half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done, pretend they don't need anyone. I'm standing here naked, I'm standing here naked. E aí E aí Obrigado.